Vamos passar para as notícias internacionais e vamos começar com a primeira aí Gustavo Alfaro, ex-treinador agora, que era treinador a atual momento da seleção equatoriana foi demitido com apenas 48% de aproveitamento foi ele que implementou ideias aí, principalmente de futebol espanhol para a seleção equatoriana que tem ali as suas gerações de jogadores que jogam principalmente no futebol inglês pelo menos jogadores de mais destaque e que conseguiu até fazer um bom trabalho pela seleção equatoriana eu não entendi porque ele foi demitido do time talvez alguém do Equador estava esperando que o Equador fosse campeão do mundo ou então vai mudar a filosofia também da equipe, não sei confesso que não sei, mas a forte geração equatoriana vem forte na próxima cova É o que eu acho meio... sei lá, Renan eu acho que faltou um pouco ali de, sei lá, simancol e bom senso porque... sabe a situação que a gente falou, discutia muito no Copacast a respeito de como foi o rendimento das seleções e de que o Equador podia ter ido mais longe e não foi mais longe? Sim Eu fiquei comparando... É, o Equador jogou pela final contra o Senegal jogou uma final contra o Senegal e ele perdeu, pô de cabacir, se ele estava com a vaga na mão ele entrega um gol Sim, sim, com a falha do Rincap Eu juro, é Mas assim... É, tem um bom sonho de muito potencial O que me leva a pensar, o que me dá muitas dúvidas, Renan é a respeito do Alfaro é que eu fico a pensar que poxa, aconteceu uma coisa parecida com a própria seleção senegalese em 2018 a seleção não consegue avançar para a fase de mata-matas e já era uma equipe considerada muito boa da mesma forma como foi a seleção equatoriana Eu acho que só passou realmente o Equador só passou por um processo que outras equipes passaram ali do quase porque foi um grupo difícil não foi um grupo fácil de se enfrentar e faltou cabeça porque tinha chances ali sim de avançar mas pecou muito na falha na jogada contra a seleção equatoriana a falha do Rincap eu não sei, cara eu acho que não é por aí você demitiu o Alfaro que você vai resolver os seus problemas mas enfim exatamente vamos passar aí e falar sobre a próxima notícia aí de transferências possibilidade de transferência e de seleção brasileira para a gente fechar aí o mercado internacional Luiz Henrique se aproxima de assumir o comando da seleção brasileira Luiz Henrique que era antigo treinador da seleção espanhola seleção ficou conhecida como o futebol mais bonito da Copa do Mundo de 2022 Gena eu vou deixar você falar sobre o Luiz Henrique e eu já tinha falado no Copa Cash que o Luiz Henrique poderia ser um nome interessantes para a seleção um técnico que não vejo um grande time da Europa ele pode realmente pegar esse nicho de seleção mas é um cara que que traz coisas de particularidade dele que ele mesmo fala que eu vou convocar baseado no que está entregando na seleção não o que está entregando no clube é um cara que também se tiver que abrir mão de jogador de nome vai abrir sem dó nenhum para botar um moleque novo ele abriu mão do Sérgio Holmes e do Thiago essa é a temporada do DG e eu acho que os três fizeram falta muito o treinador tem que ter comprometimento com o resultado não com o jogador porque se ficar assim vai ser muito complicado e a primeira coisa que ele tem que entender também se ele for assumir a seleção brasileira é que ele não é treinador de seleção olímpica ele tem diversos nomes na seleção brasileira a possibilidade aí e ele precisa pensar isso com calma entendeu se for aceito realmente de fato a gente precisa ser analisado precisa ter um bom senso do que pode e o que não pode ser feito entendeu isso foi a ruína dele nessa copa que passou e não dá para ser ser passada principalmente em uma seleção em que se espera muito que é a seleção brasileira ele pode fazer determinadas coisas na seleção espanhola mas no Brasil essas coisas não podem acontecer vai ser cobrado vai ser cobrado eu acho que se ele chega eu acho que ele é um cara que tem o o culo longe de por exemplo não convocar o Neymar também acho também acho como que vai ser a aceitação disso na CBF vão dar liberdade para ele fazer isso pois é porque o Neymar ainda é o grande jogador ele tem que pô provavelmente o Neymar influencia muito em contratos para jogo e ao que tudo indica a seleção ela passa muito a mão parece que gosta de passar a mão na cabeça de alguns certos atletas enfim 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 a seleção a seleção Obrigado.